Em Arassatuba, o problema é a falta de vagas em creches da cidade. Desde 2014, o Ministério Público cobra da Prefeitura medidas para tentar organizar e diminuir a fila de espera por uma vaga. Mas o problema é que mais de 900 crianças continuam sem atendimento da rede municipal de educação. Daiane está aliviada por poder deixar o filho, Davi, de 4 anos de idade, na creche para trabalhar. A cabeleireira conta que conseguiu a última vaga desta unidade escolar na Zona Norte, em Arassatuba. Tem pessoas que ficam até 1, 2 anos com nome na lista para conseguir e não conseguem. Graças a Deus, para mim, foi mais fácil. Mas nem todo mundo está com sorte. Em Arassatuba, mais de 900 crianças estão na fila de espera por uma vaga na rede municipal de ensino. E isso afeta bastante os pais que precisam trabalhar. É o caso de Suellen, que está procurando escola para os filhos. Nicolas, de 1 ano e 9 meses de idade, e Arnold, de 3 anos. Complicado, né? Que eu preciso trabalhar para pagar as contas, para comprar as coisas para as crianças também. Um monte de mães está desempregadas atrás de vaga para as crianças e nada e nada. Tem uma amiga minha também que está atrás de vaga e nada, que ela também arrumou um serviço registrado e não tem como deixar as crianças e ela perdeu o serviço por causa disso. A falta de vagas em escolas municipais não é de hoje. Na Defensoria Pública, por ano, são feitos em torno de 900 atendimentos referentes a esse problema. No ano passado, foram movidas mais de 100 ações. Em 2016, a gente atendeu cerca de 154 famílias. Se você diluir isso em atendimentos, um número bruto, vai dar cerca de 800 atendimentos, porque essas famílias nos procuram em mais de uma oportunidade, procuram saber como está a sua vaga em creche e tudo mais. Então, dessas 154 famílias, 50 dessas famílias conseguiram a vaga administrativamente. Os outros 104 casos exigiram da Defensoria Pública uma atuação mais incisiva e por isso a gente precisou de ingressar com uma ação judicial. O Ministério Público também está de olho no problema. A promotoria chegou a determinar que a administração municipal criasse um cadastro público no site da Prefeitura com informações como nome e idade da criança e data de solicitação da vaga. O prazo venceu em outubro de 2015 e a lista só foi divulgada em março de 2016. A secretária que assumiu a pasta em janeiro fala das ações a curto e a longo prazo para tentar acabar com o déficit de vagas. Nós estamos reformulando o sistema para que essas vagas diariamente possam ser disponibilizadas. Um outro levantamento que nós estamos fazendo é indo em loco nas escolas, verificando quantos mais alunos, além do que hoje as escolas atendem, elas conseguiriam atender com a estrutura que nós temos hoje. E paralelamente a isso, nós estamos fazendo estudos para viabilizar um novo perfil profissional. Nós temos uma falta bastante grande de recursos humanos. A pessoa com a formação em pedagogia, ela prefere ser professora do que está atuando no cargo que nós temos hoje. Então, estamos revisando, vendo a possibilidade de um profissional com ensino médio, que ele possa estar desempenhando essas atividades de cuidado com as crianças. E aí nós acreditamos que nós conseguiremos atrair um número maior de profissionais para ter condições de atender melhor mais crianças.